E meus amigos, mano, hoje começando mais esse vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Rorte, é o seguinte, rapaziada, hoje chegou o grande dia de mostrar, mano, minha assaveiro pronta, rapaziada, e aí? Gostaram ou não gostaram, mano? De verdade? O projeto Mandelão, mano, chegou ao fim, rapaziada, ela tá pronta, a assaveiro, mano, ficou muito brabíssima, velho, não tenho o que falar dessa assaveiro, de verdade, ela foi um sonho da minha vida que eu realizei, tá ligado? E velho, ela tá do jeitinho que eu queria, mano, se liga, eu não consigo parar de mostrar essa assaveiro, mano, de olhar pra assaveiro, tá ligado? Porque, velho, ficou muito, muito linda, de verdade, e velho, quero agradecer muito esse cara aqui, mano, que tava comigo, desde o dia que eu comprei essa assaveiro, e hoje, rapaziada, eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês, do dia que eu comprei ela, e tudo que eu fui fazendo, tá ligado? Tipo, mano, que eu coloquei som, que eu coloquei roda, que eu troquei farol, mano, que eu plotei ela, que eu tinha outro som, não era esse trio goiano aqui que vocês tão vendo, mano, foi o projeto completo, e eu quero, mano, que você volta lá no passado, mano, você aí que acompanhou todos os vídeos, tá ligado? Que acompanhou a compra desse carro, e acreditou em mim, mano, nessa, nesse projeto louco que eu fiz, velho, juro, hoje terminou, e velho, eu tô muito orgulhoso, tá ligado? Eu tô orgulhoso, tipo, de mim, de vocês que acreditarem em mim, tô orgulhoso até do Coronado, mano, que me ajudou pra caramba, tá ligado? Mano, eu já quero fazer um agradecimento especial pra todo mundo que me ajudou nesse projeto, tá bom? Mano, Castor, a Roger Peneus, tá ligado? A Deboche, rapaziada, a Tarampes, eu quero também, mano, agradecer muito o Flávio, tá ligado? Lá da Deboche também, que ele que arranjou esse farol pra mim, eu não sabia onde comprar. Tá? Então, mano, foi vários caras, mano, o Betinho em borracha, Betinho em borracha, tá no meu coração, ele que cortou as molas, mano, pra saveiro ficar pronta. Gente, é muita gente que eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá ligado? Principalmente a vocês, a Deus, e, mano, esse projeto eu não conseguiria ter feito sozinho, então depois eu vou deixar todo mundo aqui no link na descrição, mano, eu quero que vocês vão lá dar uma fortalecida, de verdade, porque, mano, a minha saveiro ficou pronta graças a esse esfera aqui, tá ligado? De verdade mesmo, eu sem reconhecer isso, e hoje eu tô vivendo um sonho por causa de vocês e por causa deles, tá ligado? Tá tendo coronado aí, mano. É, tá ligado, dá uma fortale, né? Mano, ficou louco, velho. Mano, o bagulho ficou linda. Mano, essa cor nova, eu tô apaixonado, tá ligado? Então, mano, vamos pro que interessa. Vamos voltar no passado, rapaziada, e vamos pegar do dia que eu decidi comprar uma saveiro cross branca pra mim começar esse grande projeto, mano. Volta lá atrás. Era uma vez... Eu sempre quis começar uma história assim. Era uma vez, mano, eu, um menino sonhador que tinha um sonho, mano, de comprar uma saveiro e transformar, mano, na la saveiro dos sonhos, tá ligado? Velho, eu comprei uma saveiro originalzinha, roda original, mano, cor original, sem som nenhum. Ela era inteira original, como vocês estão vendo aí. Aí eu levei essa saveiro pra casa e mostrei pros meus amigos que eu ia fazer um projeto mandelão. Aí eles falaram, mano, como assim projeto mandelão? Falei, gente, é o seguinte, eu quero fazer aquele projeto que é o sonho de todo menino. Quero rebaixar, eu quero colocar rodão e sonzão. Mano, é isso, tá ligado? Rebaixar, rodão e sonzão era tudo que eu queria. E, gente, vocês embalaram comigo, falaram que eu ia conseguir, tá ligado? E eu, mano, não parei de correr atrás das coisas. Eu acho que a primeira coisa que eu adquiri no meu carro, mano, que eu amei muito, foi meu som. Mano, nem era o som trio goiano que vocês estão vendo aí agora. Era esse som aqui, mano. Esse som era um paredão de som que, velho, eu amei, tá ligado? Esse som atualmente, rapaziada, tá no carro do pai do Renato. A Saveiro Surf do pai do Renato, eu dei de presente pra ele. Ele não tá usando, mas tá bom. Por fim, eu tinha aquele som, tá ligado? E depois disso, eu lembro que eu coloquei as rodas. Mano, eu coloquei essas rodas brabíssimas que vocês estão vendo, mano. Muito obrigado a Roger Pneus, mano. Fez um preço top, muito obrigado de verdade. Mano, aí depois chegou o grande dia de rebaixar a Saveiro. Eu fui lá no Betinho Borracha. Betinho Borracha, muito obrigado também. Mano, a gente cortou todas as molas do meu carro, tá ligado? Tipo, eu não tinha suspensão a ar, velho. Eu queria o bagulho rebaixado, só que eu também não queria comprar uma suspensão. Então, mano, cortei as molas e, velho, o carro ficou socado no chão. E andava quicando, tá ligado? Andava quicando, mano. Era muito louco. Mano, foi muito da hora. A gente fez até uma viagem pra Porto Rico com o carro rebaixado, lotado de som. Mano, foi incrível. Mas uma coisa que eu queria na minha Saveiro, mano, que eu falei desde o primeiro dia de vídeo, é que eu queria som nas portas e, mano, no bagageiro inteiro, tá ligado? Eu queria um som trio goiano, que ele era no carro todo, tá ligado? Aí a deboche, rapaziada, entrou em contato comigo, mano. A deboche, onde que faz todos aqueles carros cheios de som. Mano, fez de um gria, tá ligado? Fez de toda a rapaziada. Fez de um gria, fez do Klebin, mano. De todo mundo que tem esse som brabíssimo. Eu queria ter um, tá ligado? Aqui em Londrina ninguém tem, só eu ia ter. Então, eu falei, velho, eu quero. E os caras pegou, mano, e falou, então eu vou fazer. O Flávio foi lá, pegou o carro em casa, rapaziada. Levou pra Brasília, montou todo o som, mano. Ele fez, tipo, uma surpresa mesmo. Eu quero agradecer muito já a Tarampes, tá ligado? Que veio com toda a parte de módulo, mano, no meu carro. E, mano, ficou sensacional. Eles montaram o som, a deboche, mano, o Flávio, toda a rapaziada lá. Eu quero agradecer muito nesse vídeo, de verdade. Porque, mano, olha só do jeito que ficou meu trio goiano, rapaziada. E, mano, quando ela ficou pronta, eu não acreditei, rapaziada. Eu tirando a capa desse carro, mano, a coisa mais linda do mundo. Eu não tava acreditando no que meu olho tava vendo, tá ligado? Velho, era coisa de louco, eu juro. Eu tava olhando o carro, mano, com todos os detalhes, com um monte de som. E, velho, eu amei. Eu fiquei apaixonado, tá ligado? Só que depois de tudo isso, mano, depois de eu ter mexido no carro inteiro, ele ainda não tava pronto. Eu queria muito uma suspensão a ar no carro pra parar de quicar. Então, veio aí a Castor, mano. A Castor veio, mano, trocou toda a suspensão do meu carro. E, mano, deixou o bagulho de suspensão a ar. O carro fica andando certinho, sem quicar. E na hora que eu chego, fi, eu chego e rebaixo o meu carro, tá ligado? Fica lindo. Mano, ficou a coisa mais linda do mundo. Só que, pra finalizar, veio o meu parceiro. Mano, um amigo de coração que sempre tá comigo. Mano, de verdade mesmo, eu quero falar desse cara, mano. Porque esse cara aqui é o que mais me ajuda. Eu tô falando do meu amigo, Thiago Reis, mano. Esse cara, esse cara, esse cara, entendi. Mano, brincadeira, eu tô falando do meu amigo, Renato Garcia. Mano, brincadeira, tô falando do Coronado. Coronado, obrigado de verdade, mano. Você foi o moleque que tava comigo desde a hora que eu decidi comprar saveiro. E a gente embalou em todos os projetos juntos, os vídeos juntos. E eu falei, mano, um dia eu vou querer plotar. Você plota, ele ia, eu ploto. Aí vai dar rolê junto. Eu falei, aí vai. Então, mano, o Coronado tava comigo desde de tudo, tá ligado? Então, eu queria agradecer. Mano, agradece o Coronado aí, rapaziada. Dessa vez ele trabalhou e eu achei que ele trabalhou. É, mas trabalhadinho. E por fim, rapaziada, a minha saveiro ficou pronta, rapaziada. Desse jeito que vocês estão vendo aí agora, ela tá prontinha. Ela está finalizada o projeto Mandelão. Mano, de verdade, eu tenho que agradecer a todo mundo, vocês. Foi muito da hora ver essa trajetória, mano, da minha saveiro. E vocês acompanhando tudo bem de perto, tá ligado? Mano, eu consegui fazer esse projeto junto com vocês. Então, rapaziada, esse é o projeto Mandelão finalizado, mano. Minha saveiro cross, eu espero que vocês gostem. 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 Minha saveiro cross, mano, de verdade, ela ficou bravíssima. Não tem nem o que falar, mano. Coronado, você que estava comigo desde tudo, moleque. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Era desse jeito que você imaginava ela? Era desse jeito, mano. Porque, mano, eu acho que ficou muito melhor do que suas expectativas. Não, com certeza, mas eu ficava pensando, tipo assim, numa saveira da hora. Mas, mano, realmente, igual você falou, foi muito melhor do que eu imaginava, tá ligado? Porque eu não sabia que ia ficar desse jeito, mano. Tudo que eu queria, aconteceu, tá ligado? Não ficou nada pra trás, mano. Eu falei, velho, que isso? Mano, agora, pra finalizar... Mano, nós temos que ir pro rolê, porque, pelo amor de Deus... Mano, nós temos que ir pro rolê. Gente, essa saveiro... Mano, eu juro, essa saveiro, ela só ficava na oficina, mano. E ficava fazendo alguma coisa, aí arrumava a roda, arrumava a suspensão, e era coronado plotando, e era som. Mano, nunca ficava pronto pra não enrolei. Tipo, tinha saveiro, nós chegamos no rolê, o povo olava, cadê a saveiro? Ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Agora, meu parceiro, agora eu vou colar no evento de carro baixo, pode me convidar que eu tô indo. Mano, se tiver algum evento na sua cidade, rapaziada, mano, fala pra rapaziada me chamar, que eu vou encostar, tá ligado? Eu quero que vocês vejam essa saveira aqui de pertinho, pra vocês verem o tanto que ela é linda, mano. Agora, vamos tocar o som, meu parceiro? Porque, mano, fizemos tudo isso aqui, né, pô? Tenta tocar o som, filho. Deixa eu aumentar aqui. Mano, aí. Mano, aí. O bagulho tá bravo. Olha aí. Mano, galera. Mas tá maluco, rapaziada. Vamos lá. Eu quero ir no rolê. Eu quero ir no rolê. Tem a impressão que tá mais alta, cada dia que passa? Cada dia que tá mais alta. Mano, fazia muito tempo que eu... A gente nem ligava o som, mano. Mano, olha que vontade. Que saudade que eu tava de saber. Agora, vamos azar aqui? Vai colar a polícia, eu não quero perder a saveira no primeiro dia. Vamos nessa? Rapaziada, eu não falei pra vocês, mano. Olha a polícia colando, mano. Olha, dá um zoom lá, estoura? Ah, gente. Não, mano, é muito alto. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Mano, do céu. Não, não pode... Eles ouviu e falou o que tá acontecendo. É que aqui tem uma polícia perto, rapaziada. Aí, tipo, nós não vamos fazer bagunça, tá ligado? Não pode fazer bagunça, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coronel, nós temos 500, ele dá a volta. Ai, rapaziada, ele morreu até o parabriso. Vamos, vamos, vamos. Isso tá colando. O que é que eu tô fazendo aí? Você quer ver que legal? Eu vou colocar um barulhinho de sirene aqui no YouTube. Não, 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 não. Rapaziada, vamos embora então, mano. Que é a primeira vez que eu tô sendo que é meu assaveiro. Mano, não pode dar ruim, tá ligado? Eu vou mostrar o assaveiro pros meus amigos ainda. E eu quero ver a reação deles ao vendo minha assaveiro pronta, tá ligado? Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like, tá ligado? Então é isso, gente. Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like. E, mano, aguarde o próximo vídeo. Que é mostrando assaveiro pros meus amigos. Eu quero ver a reação deles se eles gostaram. Então é isso. Valeu, falou e... Ui. E aí E aí E aí Obrigado.